E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo joia, tudo tranquilo, tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você estar se inscrevendo em nosso canal e estar fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI aí. Lembrando que todo dia 20 horas tem vídeo novo no canal, então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, e clica onde está escrito, inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI aí. Não se esqueça também de estar ativando o sininho de notificação, pois só assim quando a gente estiver postando nossos vídeos, você aí do outro lado da tela recebe a notificação do momento exato e não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI aí, certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo, espero que vocês curtam e espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores. Lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal venha crescer e assim a gente possa vir aqui fazer novos vídeos aí para vocês, certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Juliano e graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo para o canal Oficina GTI aí, certo pessoal? E hoje graças a Deus é 1º de janeiro de 2023, já foi dado linha na pipa, já colocamos aí o ano para girar novamente e não poderia deixar de iniciar esse ano aí com Salmo 119, verso 105, que diz o seguinte Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho Então que a gente ilumine a nossa mente, que a gente ilumine o nosso espaço aí que a gente possa cada dia mais estar buscando a presença do Senhor aí Que esse ano seja um ano de muita saúde, de muita paz, de muito entendimento e discernimento que Deus possa estar tocando o coração assim como o meu, como o de vocês aí também do outro lado da tela que a gente possa cada dia mais estar recebendo o sobrenatural do Senhor Que cada dia mais a gente possa estar andando sobre a sua luz aí Que ele lute em todas as nossas batalhas, que ele nos dê as vitórias em todas elas Que ele nos fortaleça cada dia mais na fé e que nos fortaleça cada dia mais em todas as nossas fraquezas aí, certo? Então esse é um desejo para todos vocês aí da família GTI Muito obrigado a todos que chegaram até aqui Vamos fazer um ano aí abençoado em nome de Jesus Que Deus possa estar nos usando como ferramenta do Senhor Se você quer deixar algum comentário aí nesse vídeo Sobre sugestões de vídeo Sobre sugestões de como eu poderia ajudar mais vocês Deixe seu comentário aí embaixo que a gente está sempre lendo, sempre respondendo Sou eu que leio todos os comentários Sou eu que respondo todos os comentários aí de vocês, certo? Então, quer ajudar a fazer a família crescer mais aí? Quer que a gente faça algum conteúdo mais específico? De uma forma diferente, comente aí Nesse vídeo aí ou também nos outros vídeos aí que a gente está sempre lendo e tentando colocar em prática aí Algo cada dia melhor para estar atendendo cada um de vocês aí Feliz 2023, que Deus abençoe grandemente Tenham todos uma boa noite Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E fui!